NoTagGames de volta! Então, gurizada! Dessa vez eu vou trazer o top 10 dos vídeos dos inscritos dos melhores gols no PES 2016. Lembrando, eu tinha pedido pra vocês, foi semana passada, uma semana e pouco atrás, pra vocês mandarem aí pelo WhatsApp gols em forma de vídeo, né? Vídeo em forma de gols, gols nos vídeos no PES 2016 que vocês fizeram aí. Pra que fazer isso? Porque eu queria ver como é que vocês estão jogando os gols, saindo de gols muito diferentes dos meus. Eu achei bastante gol, bem diferente dos que eu faço, uns gols bem difíceis. Foi difícil pra mim também escolher os 10 melhores, porque foi muito vídeo e foi muito gol foda. Então, muito obrigado a todos que enviaram. Se tiver algum vídeo que não tá aí, algum gol que não tá aí nesse vídeo, cara, não fica triste, cara, é muito vídeo. E também tem uns que tem alguma qualidade horrível, não é culpa também de vocês. É tudo iluminação, vocês podem não saber gravar, então não é só culpa de vocês. Tem vídeo que não tinha condições de colocar. Tem outros que não eram, a qualidade era muito boa, mas o gol não era tudo isso, entendeu? Não era um gol, nossa, que gol difícil de fazer. Mas teve também gols muito bons, qualidade muito boa, mesmo gravando com celular, com câmera, etc. Muito obrigado a todos que participaram aí, gurizada. Valeu mesmo. Vocês fizeram esse vídeo ser possível aí. Muito obrigado. Então, agora vocês vão ver os 10 melhores gols que eu escolhi aí, gurizada. Em décimo colocado aí, eu deixei o vídeo do Sérgio Gameplay. O cara fez um gol aí. O cara aí pode achar um pouco zoado esse gol. Até por isso eu deixei aí como décimo colocado. Mas foi um gol audacioso que ele fez aí, gurizada. O que que ele fez? Ele tentou encobrir o goleiro dando um Charles, como vocês viram aí. E o goleiro não deixou ele continuar. E os dois zagueiros não conseguiram impedir o gol. Entrando a bola aí com tudo pra dentro do gol. Um golaço, gurizada. Nono colocado. O Gabriel Lino, que enviou esse gol. Foi uma rateada ali do goleiro Neuer. Com certeza deve ter sido jogada como player. Porque a máquina não iria fazer isso. E daí ele pegou a bola e perou do zagueiro. Depois daquela rateada que o goleiro fez ali na zaga. A bola sobrou e o jogador fez de bicicleta. Ou meio voleio, não sei como vocês interpretam. Mas encobriu o goleiro. Tá certo que ele tava livre. Mas foi um golaço. Também aí no ano e oitavo colocado. Jonathan Wallace. O cara entrou, audaciou. Fez um giro, fez outro giro. Pegou então um toquinho, sutil, rasteiro. Lá no canto esquerdo do goleiro. Fazendo um golaço, gurizada. E esse aqui em sétimo colocado é o Eric. Um golaço aí de voleio, meio voleio, bicicleta. O que vocês acharem. Um golaço de Lewandowski. O cara tava sem ângulo. Pegou e virou aquela lambreta ali. Lambreta naquela bicicleta, meio voleio. E encobriu o goleiro. Sexto colocado está o gol do Felipe. Ele tocou lá pro meio do campo. E o cara chutou de lá, velho. E o cara chutou e fez do meio campo. E vocês sabem que tá difícil fazer gol dali. Nesse pé, gurizada. Eu tô chutando a fu e olha. Mas o que acontece é o goleiro tirar a bola. É difícil. Golaço. Em quinto lugar vai o golaço aí do meu grande amigo André Mota. Um golaço que ele já tinha postado até no Facebook. E eu tinha visto e eu falei. Cara, esse gol aí tá pra entrar no top 10 aí. Porque foi um golaço realmente. Como vocês podem ver aí no replay. Foi uma rateada da zaga do time adversário dele. Que tocou pra ele a bola. Ele lançou no ar. A bola voltou. E ele chutou no ângulo. Um voleio. Um golaço, gurizada. Um golaço. E olha que tá aí de novo. Gabriel Lino. Mais um gol dele. Um quarto colocado. Tá aí o gol do cara. A zaga ele afastou. E ele tocou ali pro outro jogador. E do meio da rua ele chutou no canto do goleiro. Um golaço, gurizada. Um golaço. E terceiro colocado vai o gol aí do Benho Nove. Um cruzamento pra área. E o voleio. Um voleiaço. O cara tava chegando. Veio na correria. E chutou ali. Um golaço. Um gol clássico aí. Que é desde o play-off que tem essa jogada. Do voleio. É um gol clássico. É um golaço. Terceiro colocado aí. O gol do Lucas Mariano. O cara lançou lá pra dentro da área. Pensou. Tinha uma bola perdida. Tava sem ângulo. Não vou conseguir fazer nada aqui. Vou cruzar pra área. Vou tribular o goleiro. O que que eu faço? O goleiro começou a voltar. O que que ele pensou? Vou cruzar. Não mesmo. Não cruzou, gurizada. Ele encobriu o goleiro. Olha isso. Totalmente sem ângulo. Ele chutou no quadrado ali. Um ali. Um quadrado aí. Encobriu o goleiro. Um golaço. E segundo colocado é o gol aí do Laércio. O cara tocou ali pro goleiro. O goleiro deu um bicão pra frente. Foi lá pro meio do campo. E olha da onde que ele chutou de voleio, gurizada. Ele chutou de voleio do meio do campo. Um voleio do meio do campo e encobriu o goleiro. Um golaço, gurizada. Um gol. Olha isso. Que golaço. Chutar do meio do campo já é difícil fazer um gol assim do meio de campo. O cara chutou do meio de campo, de voleio e encobriu o goleiro. Um golaço. Um golaço mesmo. E aqui está o primeiro colocado. É o gol que eu achei aí o mais diferente e com mais efeito, gurizada. Olha esse efeito que ele fez na bola. Um golaço olímpico. Um gol olímpico. Como eu tinha muitos vídeos, eu vou fazer dois bônus aí, gurizada. Vou dar dois bônus aí pra vocês. Que vai ser o décimo primeiro colocado e o décimo segundo colocado. Então, pode ser que o vídeo esteja aí, então. Vai doar leste agora. Décimo primeiro colocado. Um gol de escanteio. Um gol de escorpião. De escanteio. Um golaço. Chutou, encobriu o goleiro, deixando ele na saudade. Um golaço. E o décimo segundo colocado é o gol do Emerson. Ele fez um foguetasso ali com o Cristiano Ronaldo de falta. Um golaço do meio da rua, com uma curva diretamente no ângulo. Um golaço. Então, gurizada. Esse daí foram os dez gols aí. Os dez melhores gols no PES 2016 dos inscritos. Espero que vocês tenham gostado esse vídeo. E eu quero deixar uma coisa pra vocês aí. Um pedido pra vocês. Como vocês viram. Não sei se vocês repararam. Que a qualidade desse vídeo tá um pouco melhor. A qualidade do vídeo, no caso, me filmando. Da câmera que tá me filmando. E agora eu tô gravando o vídeo. Pelo menos esse daí, que é vlog e tal. Mostrando eu. É com câmera profissional. Então, eu vou começar a fazer vlogs. Mais vídeos assim, descontraídos. Então, eu já tenho alguns temas que eu vou abordar aí no canal. Mas, eu quero que vocês peçam aí nos comentários. Vídeos de que tipo de vídeo. Que tipo de vlog. Que pode ser tags, desafios. Pode ser temas pra mim falar. Sei lá. Alguma coisa. Qualquer coisa. A mesma coisa que vocês querem que eu fale. Que eu vou gravar aí. E com certeza, com uma pitada de humor. Porque eu não consigo falar totalmente sério as coisas. Então, comentem aí que é muito importante pra mim. Beleza? Eu vou fazer ainda um outro vídeo de vlog. O primeiro vídeo de vlog que eu vou fazer aqui no canal. Eu vou também pedir pra vocês comentarem. Sempre nos vídeos de vlog. Eu vou pedir pra vocês comentarem algum assunto. Alguma tag. Algum desafio pra mim fazer. Beleza, gurizada? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cliquem aí em gostei. Se inscrevam no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Falou! Tchau! 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 Obrigado.